MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, quer dizer, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e bora lá voar conosco, né? Então estamos aí, no encontro de carros antigos no Moca Plaza Shopping, que fica na Moca, muito bacana, né rapaziada? E é um evento de aniversário de 6 anos do encontro de carros antigos, 61 edição do encontro de carros antigos, e aniversário também do bairro da Moca. Então bora lá, vamos sobrevoar aí, olha que imagens legais, vocês vão estar sobrevoando comigo de drone. Vamos ver aí, esse encontro de carros que foi muito legal, rapaziada. Olha só que bacana, meus queridos. Chega a ser assim, como é diferente os carros mais antigos, como era colorido, olha, você vê todo tipo de cor aí, né? Amarelo, vermelho, marrom, bege, vários tons de amarelo, muito legal, né? E olha só a imensidão, rapaziada. Aí, se eu não me engano, cabe uns 400 carros, 420 carros, por aí. Só que, se vocês olharem, aonde tem as árvores ali, vocês vão ver que tá muito carro entrando ainda na rua, ali na avenida, ó. Teve muito carro entrando, esse horário aí, deveria ser umas 9 e meia, 10 horas, que foi o horário que nós começamos a gravar. Eu tava aí desde as 8, né? Mas, sei lá, né? Com mulher, cachorrinha, vai no banheiro, faz isso, faz aquilo, o outro, vamos começar a gravar aí, acho que umas 10 para as 10, por aí. 9 e 40, tá começando a gravar. Olha só que legal, galera. E já tava lotado e mais e mais gente entrando. Olha lá, os carros entrando ali na frente, onde tem aquelas árvores ali, ó. Onde tem aquele carro amarelo no movimento, ali o pessoal tá chegando, ó. Distribui os alimentos ali, né? O pessoal tá recolhendo os quilos de alimento, ó. E vão adentrando. Aqui eles vão separando os carros. Aqui eles separaram os carros. O nosso astrão, vamos até o nosso astrão, vou mostrar pra vocês onde tá. Que era uma área dos carros mais novos, né? Os mais antigos, de 90 para baixo, ficaram mais para trás. E nós ficamos aqui no começo. Essa ala ainda não tinha enchido. Dei uma baixada ali, ó. Mostrando. Acho que é o mercado de pulgas que chama, né? Que é a galera que ficou uma barraquinha vendendo coisas de carros, miniaturas. Inclusive o Robertão tava aí. Nós vamos mostrar pra vocês. Foi muito bacana. E ó. Que imagem legal, né, galera? Do shopping. É grande o estacionamento, né? Bem grande. E essa ala aí do fundo, a qual não estava completa ainda, foi separada para os carros mais novos, né? Mas mesmo assim, ó. Tinha muito antigo já parando aí nessa ala, ó. Olha lá. Tem uma amarelinha ali que eu não consigo identificar, mas parece ser um... Um GM, né? Um Chevette. Não sei se é realmente. Ó. Tem uns aí também que tá parado, que não tem nada a ver com exposição de carro, né? Foram mais... Ó o Vectrão ali na canta, que bonitão. Foram mais... Participar, né? E ver o encontro aí. Não necessariamente expor, fazer exposição dos carros, né? Mas foi muito gostoso, galera. Olha lá, ó. Toma a caminha do nosso astrão. Olha o nosso astrão ali, ó. Inclusive, olha lá. O nosso amigão tirando foto ali. Rapaz, esse é a galera do francês. Até os nomes dele, rapaziada. A gente erra. Uma é Everett. E esse meu amigo aí... Rapaz, não vou lembrar o nome dele agora aqui de... De... Enfim. De relance aqui. Tirou a fotinha lá do nosso astrão. E eles estavam no grupo dos carros franceses, que nós vamos mostrar logo, logo ali. Muito bacana. Uma galera muito gente fina, viu, rapaziada? Muito gente fina. Gostei pra caramba de conhecer eles. E logo mais, já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Nós vamos estar cobrindo encontro deles também. Aguarde. Vai vir coisa legal aí, viu? Eu sei que curte uns carros diferenciados aí. Uns carros franceses. Nós vamos estar cobrindo esse evento com eles também. Então, aí vem vídeos diferenciados aí. Eu praticamente... Praticamente, meu pai já teve um Renault Clio. Eu tive o... O... Fluence GT. Né? Meu primeiro carro... Meu primeiro carro não. Digo meu segundo carro, né? Eu queria que fosse um Megane. Só que eu não tinha grana pra comprar, que era caro na época. Então, eu gosto também. Dependendo da... Da... Da fabricante francês. Eu curto também os carrinhos. A gente teve Renault, eu gostei. Não é um carro de todo mal, não. Meu pai já teve um Sandero. Tem uns carrinhos legais. A minha tia também teve um Fluence. Olha só que legal. Galera ali, ó. Da turma dos franceses, ó. Cheio de pejôzinho. Galera ali batendo um papo. Tem um Renault ali. É... Não vou lembrar o nome. Não vou nem arriscar pra não falar errado. Mas olha que legal. Essa ala aí fizeram separada só pra eles, galera. Olha o pessoal entrando ali, ó. No fundo. Olha lá. É... Chamando nós lá. Olha lá. Muito bacana. Esse daí é o diretor do clube aí, rapaziada. A galera dos franceses. Muito bacana. Obrigado por todo o apoio e carinho. Eles ajudaram bastante na divulgação do nosso canal também. E a galera é muito legal, rapaziada. Bem organizados. E a tendência é só crescer cada vez mais, né? É Everett. Se eu não me engano é o Everett ali que tava até chamando o nosso ali. Abração. Se eu falar seu nome errado, eu me perdoa, rapaz. Esses nomes até me acostumar. O outro, rapaz. Então eu não vou nem arriscar porque vocês vão dar risada na minha cara. Eu vou falar tudo errado. Mas são muito gente fina. O fotógrafo deles lá, né? Da página. Tudo no Instagram. Bem bacana. Olha o nosso astrão que lindo. Filmando aí, ó. Ali ele tava batendo papo comigo. Bacana, pessoal. Muita gente fina. E aí nós estamos fazendo a volta. E aí a galera chegando, ó. Não para de chegar a carro antigo, ó. Gente, lotou. Lotou, lotou, lotou. Desculpa. Tô até um pouquinho gripado com esse tempo aí que esquenta e esfria, rapaziada. Gente, tá um pouco gripado, né? Ó. Lotou bastante, hein? Muitos carros legais teve aí, rapaziada. Fiquei sabendo que tinha até o carro da Hebe aí. Olha só que legal. Uma Mercedes, mas não vou lembrar o modelo. Tava aí também. Tá bom pra ser um batido por... No caso, por eu ali, né? Por nós do canal. Mas o carro da... Até o carro da Hebe tava aí, rapaziada. Olha só que interessante, né? Tava à venda. Muito, muito veículo, né, gente? Até se não for alguém que saiba e vim falar conosco, passa batido. Que é muito carro. Mais de 400 carros aí. Muita gente, né? O pessoal tava chegando ainda. Vocês viram aqui, ó. Olha a fila. A parte do fundo ali lotou. O pessoal parou até a lateral. Lotou, lotou, lotou. Esse horário aí ainda era cedo. Era por aí, umas 9h40, 10h no máximo. Até meio disso aí tava estourando de carro. Tinha muito, muito, muito carro. Aí a galera tava chegando. Muito bacana. Foi um encontro muito, muito, muito legal. Eu particularmente gosto muito do Mocha, né? A nossa primeira exposição do nosso carro antigo, que foi o Astrinha 99, foi aí, galera. Tudo bem que no dia que eu encostei, aí começou a chover e tudo. E aí nós fomos pra uma outra ala, que foi no garagem 55, né? Mas aí, ó. Aí a gente aterrizou e fomos decolar de novo. Aí já devia ser umas 11h, por aí. Ó, esse carrão chegando, um landau ali. É, devia ser umas 11h30, por aí. O pessoal procurando já vaga pra estacionar, né? Talvez um ou outro ir embora também. Porque 11h30, meio-dia, o pessoal começa a ir embora, né? Muitos vão almoçar em casa. E o nosso primeiro vídeo também, olha que coincidência, de drone, assim, pra evento de carros com drone. Esse é o nosso primeiro evento de drone. Olha só que legal. Primeira cobertura de evento com drone. Bacana, né, rapaziada? Então, voltando ao assunto aí, foi a nossa primeira exposição do Astra. Eu cheguei a parar aí tudo e aí começou a chover. Eu falei, vixi, e agora? Aí a gente foi pra outro local. Mas, foi assim, a primeira exposição do nosso carro antigo. Foi aí que eu queria tanto, que fosse aí, porque eu gosto muito desse local. E o nosso primeiro voo aí de drone, cobrindo eventos também, foi aí. Olha só que bacana, né? Que coincidência. Cobrindo eventos de carro, né? Porque já teve outro no Serra Azul com a galera, mas foram os Vectors. Foi um vídeo muito legal. Olha lá, o Robertão. Vamos ali encher o saco dele pra ver se ele via a gente. Olha, o rapaz viu o drone ali. Robertão tava atendendo. Não tinha visto ainda a nossa. A gente foi incomodar ele ali com o drone. Né? Olha lá, vamos ver se ele vai olhar. Vamos ver se ele viu o drone ali. Não viu ainda. Rapaz. O Robertão tava concentrado ali. Roberto 72. Loja de miniaturas. Olha lá. Ele não viu o drone. Ele falou ainda... Ô, Leandro, não viu o drone? Queria ver o drone. Aí eu fui lá, ó. Fui lá mostrar pra ele que eu tava com o drone. Olha lá. Ele não tinha visto ainda. Eu fui mostrar pra ele o drone. Muito bacana. Olha lá. E o Merchandinho aí, né? O Merchand aí pro Robertão 72. A loja de miniatura. Precisar, galera. Só entrar em contato com ele. Acha muito fácil no Google? Procurar no Google Roberto 72. Você acha. Página. Endereço. Tudo lá dele. Estão lá também no Google. Só pesquisar. Olha só que bacana. Gente, aí já tava um fervo já. Olha. E a galera aí gosta de drone. Viu, rapaziada? Nossa. O pessoal tudo olha. Dá tchau. Cumprimenta. Os que olham e veem o drone, eles cumprimentam. Vocês vão vendo aí no vídeo. Pessoal que percebe, curte. Galerinha curta um drone. Tinha um casal de senhores ali. Eles diziam. Olha o drone. Olha o drone. Aqui, ó. Esses que estão sentados. E davam tchau. E davam tchau. As vezes o drone nem tava virado pra eles. Olha lá. Dando tchau ali. A galera vê e gosta. É muito bacana isso, né? E fica linda as imagens, né? O encontro fica diferenciado, né? Pra fazer uns tags muito legais. Aí, ó. Os carros só antigão. Na década de, acho que 30 em diante, né? Olha que bacana. Aí, alguns já tinham ido embora. Estavam aí desde as 8. Esse horário aí devia ser umas 11h30, rapaziada. Por aí. 11h30, meio-dia. Porque a galera já tava indo embora, ó. Pode ver que tem vaga vazia, cara. Eu não fiquei levantando o voo antes também. Porque já tinha gente com drone aí, né? Pra não arriscar muito. Apesar que eu estava com autorização de voo. Eu não sei a galera que tava voando aí. Mas eu pedi autorização de voo. E eu tinha liberação de voo pra voar nessa área. Mas eu... Pra evitar, né? E nós somos... Novo como piloto, né? Eu preferi voar depois que a galera abaixou o drone. Olha só que bacana. Aí só a ala de Fusca. A ala ali à direita de Opalas. Aí a nossa esquerda aí, Volkswagen, ó. Que legal. Tinha bastante Volkswagen também. E aí, retornamos. Olha só. Quanto carro antigo, rapaziada. Foi muito gostoso esse encontro. Olha lá. O casal de senhores ali, ó. Aí eu avisei eles que o drone tava chegando. Pra eles poderem dar tchau. Porque eles estavam dando tchau. E o drone nem tava de costas pra eles. Aí eu avisei eles, ó. Pra eles poderem dar o tchau que eles estavam dando. E não tava vendo, né? Olha lá. Aí a galera começou a dar tchau, ó. Olha lá. Avisei eles, ó. Muito bacana. É isso aí, galerinha. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto